Aos olhinhos e as olhinhas, a começar o programa, fala torcedor. Como é que está tendo para o jogo de hoje? Dragão 3x0, com certeza, e nós vamos dar vitória para a classificação. Como é que está tendo para o jogo de hoje? Tem que fazer pelo menos 2x0, para a gente ir tranquilo lá para Natal, conseguir essa classificação para a fase de grupo. 2x0, Dragão. Tem que ter uma grande vitória, né, rapaz? Confiança para pagar aquelas mais impressões do campeonato sergipano. E aí, minha linda, o que é que está tendo para o jogo de hoje? 2x1. 2x1, com certeza, beleza. Rapaz, eu espero que a confiança ganhe, né, e ganhe bem. E ganhe bem, né? É, para poder fazer logo a classificação aqui, né. Certo. Porque lá o jogo é complicado. Lá o jogo é complicado. E aí, expectativa para o jogo de hoje? E essa daí não fala nada. 2x0, Dragão. E você, minha príncipe? 2x1, Dragão. Beleza, valeu, valendo. O pé em Deus vamos ganhar 2x0. 2x0 por confiança, é isso aí, meu irmão. É isso. Boa noite, pessoal. Espero que a gente estiver muito grande. O professor já ganha 2x0. Até para ninguém, né, é nóis na fita. É nóis na fita! A expectativa, como sempre, é a melhor possível. Mas o time ainda está deixando a desejar. Não pelo time, que realmente houve dispensa, houve contratações, mas ainda existe dentro do sistema alguma coisa que não está colando. Mas vamos sempre acreditar. Nós, torcedores, temos mais do que acreditar. Vamos para frente. Hoje, eu acredito aí que seja uns 3x0. É vitória, com certeza. Uma vitória, com certeza, né? 2x0, 2x0. 2x0 por confiança, beleza. A sua expectativa, amor, rei? 2x0. 2x0, sua expectativa. Esse aí não fala nada. Diga aí, meu jovem, sua expectativa. É outro que também não fala nada. Aquele jeito, todo mundo já esperando. 2x1 para o Dragão. 2x1 para o confiança, e aí, meu jovem, sua expectativa. 3. 3, aquele dali não fala nada. Diga aí, meu rei, sua expectativa. 2x0, o Dragão, ô. Dragão, ô. Diga aí, meu jovem, sua expectativa. 2x0. Tem que ser 2 também, é hoje. 2x0 também. 2x0. Eita, essa turma aqui é do 2. A turma, 2x0 mesmo. Valeu, valendo. Confiança, refei. Confiança, vencer. Sua expectativa, meu jovem? Também. Também. E o senhor, mano? 2x0, o Dragão. 2x0, o Dragão. Hoje é 3x0. 3x0, né? 2x0. 2x0, o confiança, sua expectativa. 2x1, confiança. 2x1, e a sua? Pra mim é o seguinte, venceu, pra mim tá bom. Não importa o placar. Não importa o placar, beleza. 0. 1x0. 1x0. Beleza. 2x0, confiança. 2x0, confiança, sua expectativa, meu? 2x0 também. Valeu, valendo. E aí, meu jovem, a expectativa pro jogo de hoje? Hoje, 2x0. 2x0, confiança, é isso aí. Uma vitória. Uma vitória, sua expectativa pro jogo de hoje? Cacete, meu merguinho. Opa, beleza, e você, minha lisa, com expectativa? Venceu, essa daí não fala nada. Diga aí, garotão, sua expectativa. 2x0. Beleza, meu rei. 2x0. 2x0, confiança. Valeu. 2x0, dragão. 2x0, dragão, sua expectativa. 2x1, dragão. Valeu. 2x0, confiança. 2x0, confiança. Valeu, valendo. 3x0, confiança. 3x0, confiança. 2x0, confiança. 3x0, confiança. Acaba de abrir o placar. América 1, confiança zero. 6x0, confiança. A torcida pede pênalti e o juiz diz, segue o jogo! Vai! A GOL! GOL! E de primeiro tempo, o Confiança empata o jogo onde ele dominou do começo ao fim. Vamos para o segundo tempo, vamos para a virada, vamos lá, DRAGÃO! Começou a inventar, inventaram a porra de um pênalti agora, que eu não entendi até agora, viu? Eu não entendi até agora, inventaram a porra de um pênalti, mas pênalti roubado não entra não, viu? Já vou logo avisando, pênalti roubado não entra. E o América acaba de empatar num pênalti arranjado pelo juiz, um juiz ladrão que veio para cá para roubar meu Confiança. E a torcida é de cascata de glória! A torcida pênalti! Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? E o América acaba de empatar o jogo 3x3. Fim de jogo, 3x para o Confiança, 3x para o América. O América conseguiu o seu empate graças à ajuda do juiz, que inventou um pênalti que só ele viu. E é futebol assim mesmo, o Sportnet vence mais uma vez. Rapaz, futebol não é feito de justiça, futebol é feito de resultados. O Confiança jogou muito bem, obrigado. Merecíamos ter ganho a partida e com um placar elástico. Botamos duas bolas na trave, uma triscando a trave. Saímos atrás do marcador, mas procuramos o gol e empatamos ainda no primeiro tempo. No início do segundo tempo, fizemos 2x1. O juiz inventou um pênalti e um lance que geralmente ele marca uma falta a favor da defesa. Ele disse que não, que era pênalti. Aí o América empatou a partida. Logo em seguida fizemos o 3x2 e quando a gente estava bem melhor, não sei o que aconteceu com o técnico, resolveu mudar a equipe tentando segurar o resultado. Foi um grande erro para ele. Chamou o América para cima e nenhuma falha, uma pequena falha da nossa zaga. Foi o único gol que eu posso acreditar numa falha. O América empatou a partida 3x3. Eu acredito no seguinte, o time de confiança é muito melhor do que esse América. Muito. E dá para a gente ganhar sim lá. A gente já ganhou lá uma vez. Porque não ganha novo. Ganha, ganha sim. Dá para se classificar sim, mesmo com esse empate de 3x3. Meu placar lá, eu já digo logo, é 2x1 por confiança e confiança se classifica. Eu tenho muita fé nisso, entendeu? E agora é esperar para domingo quando vamos pegar o Salgueiro pelo Campeonato Brasileiro e vamos para cima dele, Dragão, e vamos lotar o estádio. Hoje a gente choveu e aí atrapalhou um pouco a presença do público. Mas domingo eu acredito que vai ter acima de 4 mil pessoas e vamos ganhar do Salgueiro e vamos brigar para permanecer na Série C e depois lutar para tentar passar de fase e, quem sabe, subir para a Série B. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. E para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Nos ajuda a tornar uma confiança no time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima.